Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do... Hidroclorotiazida. O que devo saber antes de usar este medicamento? Caso você seja portador de doença nos rins grave, a hidroclorotiazida deve ser usada com cautela, pois os chiazídicos podem precipitar o aparecimento de azotemia, a normalidade bioquímica referindo-se a uma elevação de nitrogênio da ureia sanguínea e da creatinina. Reações de sensibilidade podem ocorrer em pacientes com ou sem história de alergia ou asma bronquica. Caso você sofra de insuficiência do fígado ou insuficiência do fígado progressiva, os chiazídicos devem ser usados com cuidado, pois pequenas alterações no balanço hidroeletrolítico, equilíbrio de líquidos no corpo, podem precipitar o coma hepático, coma devido à diminuição do funcionamento do fígado. O médico observará cuidadosamente quanto ao aparecimento de sinais clínicos de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente hiponatremia, deficiência de sódio no sangue, alcalose hipoclorêmica, deficiência ou perda extrema de cloreto, hipopotassemia, diminuição da concentração de potássio no sangue, através de avaliação periódica dos eletrólitos céricos. Seu médico deve proceder à avaliação periódica dos eletrólitos céricos. As determinações dos eletrólitos na urina e no sangue são particularmente importantes quando o paciente apresenta vômitos excessivos ou recebe fluidos parenterais. Sinais e advertência ou sintomas de desequilíbrio de fluidos eletrólitos incluem secura na boca, sede, fraqueza, letargia, sonolência, dores musculares ou cólicas, cansaço, hipotensão arterial, taquicardia, aceleração do ritmo cardíaco e distúrbios gastrointestinais. Especialmente quando a diurese, produção de urina pelos rins, for excessiva e em casos de cirrose grave, doença do fígado, ou durante o uso concomitante. Prolongado de corticosteroides ou ACTH, tipo de hormônio, pode ocorrer hipopotassemia, diminuição do nível de potássio no sangue. As tiazidas demonstraram aumentar a excreção urinária de magnésio, podendo resultar em hipomagnesemia, concentração baixa de magnésio no sangue. Pode ocorrer hiperuricemia, aumento da concentração de ácido úrico no sangue, ou mesmo gota, formação de cristais nas articulações que geram inflamação, em certos pacientes recebendo tiazídicos. Se houver aparecimento de insuficiência renal progressiva, seu médico deverá suspender ou descontinuar a terapia diurética. Gravidez e amamentação Apenas o médico pode decidir sobre o uso de hidroclorotiazida durante a gravidez e amamentação, pois o uso do medicamento nesses períodos necessita de cuidados especiais. Assim, informe imediatamente ao médico se houver suspeita de gravidez, durante ou após o uso da medicação. Informe também ao médico caso esteja amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por Mulheres grávidas sem orientação médica Populações especiais Pacientes idosos, geralmente são mais sensíveis aos medicamentos, em especial aos diuréticos. Sendo assim, devem ser cuidadosamente acompanhados. Este medicamento pode causar doping. Interações medicamentosas Medicamento-medicamento A hidroclorotiazida, assim como outras chiazidas, pode aumentar ou potencializar a ação de outros fármacos antipertensivos. Pode, também, interferir sobre as necessidades de insulina, hormônio usado para controlar o diabetes, nos pacientes diabéticos e reduzir o efeito de hipoglicemiantes orais, medicamentos antidiabéticos, que reduzem os níveis de glicose no sangue. Se houver diabetes latente, episódio de diabetes por ocasião de alguma outra manifestação, ela pode se manifestar durante o tratamento com os chiazídicos. As chiazidas podem aumentar a resposta a detubocurarina, substância utilizada como relaxante muscular. Em alguns pacientes a administração de agentes anti-inflamatórios não esteroidais pode reduzir os efeitos diuréticos, natriuréticos, substâncias químicas que regulam o equilíbrio de líquidos no corpo, e anti-hipertensivos das chiazidas. Portanto, quando a hidroclorotiazida e agentes anti-inflamatórios não esteroidais são utilizados juntos, o médico deverá observar atentamente se o efeito desejável do diurético foi obtido. Medicamento Exame Laboratorial As chiazidas podem diminuir os níveis céricos de iodo conjugado à proteína, sem sinais de distúrbios da tireoide. Deve-se suspender a administração de hidroclorotiazida. Antes de se realizarem testes de função da paratireoide, o médico irá lhe orientar como proceder nessa situação. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!